Alô, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui para mais um vídeo da frequência das energéticas. Onde e em que frequência você está e por que você não manifesta? Estamos entendendo, já vimos a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza e o medo e hoje é o dia do desejo. Mas, antes de começar, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal, que eu vi que deu muito rápido e eu estou amando saber que vocês estão com a gente, porque esse canal, eu passo tudo o que eu aprendo e o que eu faço na minha vida, que é eu manifesto as coisas que eu quero pensando da maneira certa, porque eu tive que abandonar velhos hábitos, tive que abandonar maneiras erradas de pensar, substituir crenças. Foi um trabalho rápido? Não, é demorado. Mas, vale a pena, porque você, quando começa a manifestar, você consegue coisas que antes não conseguia. A casa dos sonhos, o carro, viagens, liberdade econômica, geográfica, você consegue, as ideias fluem melhor, entende? Porque você é um filho de Deus iluminado. Você é exatamente o filho de Deus. Então, todos nós somos seres iluminados, só que nós não fomos moldados para pensar errado, para ver a nossa vida diferente, errada de uma maneira negativa. E é coisas ruins? Não, é coisas de rotina. Nós estabelecemos rotinas e a maneira como nós pensamos é a maneira dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos, da mídia, da televisão. Nós nos adaptamos a sermos conformistas. E por que algumas pessoas ganham dinheiro e outras não? Por que? As pessoas que ganham dinheiro e que mudam de vida, elas reeducam a mente, elas reformulam as crenças e elas adquirem crenças boas ao invés das negativas. Então, para você que está caindo agora nesse canal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque eu também sou filha de Deus e eu quero que esse canal cresça. E você, se você conhece alguém que está precisando desse tipo de conteúdo, passa para eles, faça essa caridade e passe. Isso é uma corrente do bem e todos nós venceremos, todos nós vamos ganhar alguma coisa com isso. Tá? Vocês ganham conhecimento e eu concluo meu trabalho. Tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos ver a frequência do desejo. Hum, quem não, né? Todos nós já tivemos desejo de alguma coisa. E você sabe que na vibração do desejo, quando você deseja algo, na verdade é porque você não tem. E a lei da atração, ela só funciona quando você já é. Não quando você quer ser. Primeiro você é, para depois você ter. Então, se eu quero uma casa, eu tenho que agir como se a casa já fosse minha. Como eu já tenho a casa, Deus só está mexendo os pauzinhos dele para que a casa se concretize na minha frente. Ou que eu encontre meios e que as coisas sejam fáceis para que eu consiga essa casa. De repente você pode ganhar uma herança, de repente você pode ganhar na loteria, de repente você pode ter um aumento de salário, ou você pode ter ajuda de alguém. Entende? Coisas acontecem inexplicávelmente quando nós confiamos que Deus está. O universo, você não precisa ser. Se você não acredita em Deus, acredita em Alá, então é Alá. Se você acredita no universo, é o universo. Eu acredito que Deus comanda tudo, que é o Senhor do universo. Foi ele que criou. Então, eu acredito que ele dá o consentimento. E as coisas acontecem? Que a lei do universo funciona para Deus, na minha opinião. Mas, se você é ateu e não acredita em Deus, ela vai continuar funcionando na sua vida da mesma maneira. Porque nós manifestamos sempre tudo o que nós vibramos. Não é o que nós desejamos, é o que nós vibramos. E por isso esse estudo das frequências energéticas é tão importante. Porque às vezes você está querendo um carro, mas você está vibrando na vergonha. Vergonha de não ter o carro. E aí, ao invés de você falar, eu tenho carro, você fala, eu não tenho carro. E quando você fala, eu não tenho carro, com tristeza, você está vibrando um sentimento negativo de não ter, de não merecer, de não ser verdade que você tem. Então, você dá o tiro no pé. E aí, as coisas não se manifestam. Então, vamos entender. Hoje, o dia do desejo. E vamos lá. Onde há desejo, há o sofrimento. Você já pensou? Onde há desejo, há o sofrimento. Querer é sofrer. E sofrer nos faz querer. Já pensou? Quanto mais você quer aquilo, você está sofrendo, porque você não tem. Então, quanto mais você sofre, mais você vai querer, porque mais você está dando ênfase. Eu não tenho. Eu desejo aquilo, mas eu não tenho. E é isso que o universo começa a perceber. Ela não tem. Ok. Ela está numa vibração negativa. Então, eu vou mandar mais disso, porque é o que ela quer. Então, você vai ter mais razões para querer aquilo, porque você não vai ter. O desejo é uma promessa de que, quando você tiver algo que você não tem, você será mais feliz. O dia que eu tiver uma casa, eu vou ser mais feliz. Eu só vou ser feliz no dia que eu tiver o parceiro ideal. Ah, e o dia que eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Não é assim que a gente pensa? Então, vamos modificar essa falácia do ego. O ego, ali, você não tem. Então, o dia que você tiver, você vai ser feliz. Esse é o papo do ego. Nos condiciona a querer cada vez mais. E aí, quanto mais você corre atrás, mais a coisa corre de você. Porque você está no desejo. A coisa corre de você. Entende? E quando vem, é tão sofrido que, às vezes, você nem consegue aproveitar. Não é verdade? Eu já passei por isso. Por isso que eu sei. Eu já quis muita coisa. Eu chorava. Entende? Eu rezava. Eu colocava o joelho no chão, no meu quarto. E rezava. Eu pedia. E eu ficava muito pé da cara quando a coisa não acontecia. Entende? E eu... Aí eu me revoltava. E eu queria aquela coisa. E quanto mais eu queria, mais longe dela eu estava. Então, isso nos escraviza em momentos e situações transitórias, atreladas ao que está fora de nós. Então, quer dizer, a casa, o carro, está fora. Não está dentro de você. Está fora. Mas a gente realiza a coisa dentro. Nós realizamos, nós manifestamos, é dentro de nós. Lembra que o nosso subconsciente são 95% de nós. Então, tem muita memória. Memória de que tudo é duro, que tudo é sofrido. Que para conseguir as coisas tem que sair sangue. Porque eu pensava assim. Minha mãe costumava falar isso. Para mim, nada vem de graça. Tudo é muito difícil. E eu aprendi que a vida era dura. Que a vida era difícil. Então, lembra daquele ditado, Deus ajuda quem cedo uma droga? Eu era assim. E não precisa isso. A coisa vem. Ela flui. Dependendo da maneira como você está vibrando. Aí ela acontece. Quando a vibração é boa e você muda a frequência, você vai para uma frequência mais alta, as coisas acontecem. Então, a verdadeira felicidade é interna. independe dos acontecimentos externos. Olha só. Está relacionada diretamente ao nosso nível de consciência e integração com a realidade. O que é o desejo? O desejo é o desdobramento da vontade da posse. Acúmulo e gula herdado da nossa parte animal. Eu quero. Eu quero que aquilo aconteça. Porque eu quero, eu quero, eu quero. Só que está errado. Você não quer. Você já tem. Você já tem. E você tem que se sentir que aquilo já é seu. E aí você confia. Solta aquele desespero. E deixa as coisas acontecerem da maneira que ela quiser. Porque as coisas fluem. Nem sempre a maneira como o universo vai te dar aquilo que já é seu é a sua maneira de entender como ela virá. Deu para entender? A gente quer e bate o pé que nem criança birrenta. E a gente sapateia porque a gente acha que a nossa maneira é a mais certa. Mas nem sempre é assim. Já ouviu que a males que vem para bem? Tem coisas que acontecem que parecem que tudo vai dar errado e de repente a coisa se transforma de uma maneira tranquila. Que nos obriga a agradecer de não ter acontecido daquele jeito. Porque isso, isso e isso que não aconteceu, que deu errado, foi exatamente o que precisava acontecer para que aquilo se desatrelasse e fluísse. Quantas vezes isso não aconteceu? Às vezes quando você está vibrando que você quer aquilo e tudo parece que está errado. E você ao invés de se revoltar, não, você para e fala, eu já entreguei para Deus. Eu já entreguei para o universo, ele sabe o que eu quero. Então confia, aquilo vai acontecer na hora que você se estiver vibrando na energia positiva de que aquilo já é seu. Do contrário, vai ter perrengue, vai ter obstáculo, vai ter coisas que vai fazer com que você não entenda e até julgue que aquilo não vai acontecer. Fazendo o roponopono, você limpa essas crenças, mesmo que você ache que não está limpando. Só faça. Ela vai estar limpando, ela vai estar limpando porque você não tem ideia do quanto de cascas de cebola que nós botamos na nossa cabeça. A gente não tem ideia. E é por isso que você tem que confiar e continuar, não parar. Eu faço roponopono várias e várias vezes ao dia. Não faço as 108 porque eu estou sempre fazendo. Até que eu sinta que eu esqueci aquilo que estava me corroendo, que estava me deixando, entendeu, grilada. Eu faço até que aquele sentimento desapareça. Então eu começo a prestar atenção em outra coisa. Aquilo já foi e eu limpei. E assim a gente vai. Então, esse nosso animal interno busca encontrar e se manter na zona de conforto. Evitar os perigos, pressupostos encontrados na saída dela. Por causa desse sistema de sobrevivência instintivo, está vendo, isso tudo é uma rotina, é uma memória. Para te deixar na zona de conforto e falar assim, não, você não vai ter mesmo. Se conforma. Não, isso não é para você. Não adianta querer, não vai vir. Se conforma, fica quietinho. Entendeu? E continua aquela coisa. Mas você quer mudança. Você quer que as coisas aconteçam. Então você tem que falar, ego, cala a boca. Aquilo já é meu. Entende? Você fica quieto e não me atrapalha. E começa o pensamento positivo. Pensamento positivo está chegando. Daqui a pouco eu vou receber, porque já é meu. Já ordenei na loja online do universo. E Deus sabe exatamente o que é que eu quero. Tá? Quando eu consegui essa casa, eu não tinha visto a casa. Eu fechei tudo na confiança em Deus. Eu vi dois vídeos rapidões, assim, rapidezes. Entende? E eu achei que a casa era boa. Dentro de mim eu tinha uma coisa que me confiava. A casa é boa. Eu não vou me decepcionar. Está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo na mão de Deus. Está tudo na vontade dele. E eu cheguei e achei a casa mais bonita ainda do que eu tinha visto nas fotos. Então, por causa desse sistema de sobrevivência instintivo, o desejo se manifesta e se divide em dois. Avidez e aversão. O que é avidez? É a vontade de nos aproximar daquilo que julgamos prazeroso, de acordo com nossas preferências sensoriais. Então, se eu quero, avidez é tipo assim, aquela vontade de chegar perto daquilo. De conseguir. De agarrar. É o carro. Eu quero pegar no carro. Eu quero abrir o carro. Eu quero ligar o carro e sair. Mas isso está na minha cabeça e eu tenho que conectar com o que eu estou sentindo sobre o carro. Quando eu estou vibrando com avidez, eu estou no desejo. É diferente de você falar, já é meu. Eu já consegui. E ele está chegando. Deus sabe o que eu quero. E eu quero ele. Porque eu já sou dona dele. Eu já andei com ele na minha mente. Eu já liguei ele. E ele funcionou. E eu já passeei com ele. Entende? Os olhos da mente. Você tem que desejar esse carro com os olhos da mente. Ou a casa. Ou o marido ideal. O namorado perfeito. Você tem que pensar, ver qualidades dele. Se é o carro. Que cor é o carro. Que cheiro tem os assentos. Ele anda rápido. Ele anda devagar. Quanto ele gasta de gasolina. Começa a interter a sua mente naquele foco. Focada no que é que você quer. Eu queria a casa. Eu já pensava na chave. Alguém me falando. Jane, está aqui a sua nova casa. E a chave está aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque quando eu começava a pensar. Ai, será mesmo que eu vou conseguir? Eu cancela, cancela, cancela. E voltava a pensar a chave. Eu já peguei a chave. Eu estou com a chave na minha mão. Ela é minha. E eu não deixava o ego e o pensamento negativo interferir. E não ficava naquele. Mas eu desejo. Eu preciso muito. Eu desejo tanto isso. Não, eu não ficava assim. Aquilo já é meu. Por que eu vou desejar uma coisa que já é minha? Eu já conquistei. Eu já manifestei a minha. Então, essa avidez é aquela gana. De tocar. De chegar. De aquele sofrimento. A lei da atração não manifesta nada com sofrimento. Nada. Você tem que parar de sofrer. A lei da atração funciona quando você está em equilíbrio. Em harmonia. Tranquilo. Sereno. Não é com desespero. Não é na ansiedade. Tá? Tá ansioso? Faz três vezes a respiração profunda. Tá? Inspira. Respira. Isso é a melhor coisa para a ansiedade. Tem muita gente ansiosa que não sabe lidar e entra em pânico. Então, é. Enche o seu pulmão de ar e começa a pensar. Nossa, eu estou limpando todo o meu pulmão. Esvaziando. De todas as impurezas. De todos os pensamentos negativos. Imagina isso. Que cada vez que você inspira, você põe para dentro pensamentos positivos. Na hora que você expira, você está colocando, trocando o ar que está circulando. E é esse ar que está te fazendo ficar ansioso. Então, a primeira é a avidez e a outra é a aversão. É a vontade de nos afastarmos daquilo que julgamos desprazeroso. Eu quero sair dessa casa porque eu odeio essa casa. Eu quero a minha casa nova porque eu odeio a casa onde eu vivo. Eu quero ter dinheiro para comprar roupas novas porque eu odeio as minhas roupas, os meus sapatos. Assim não vai. Assim não sai. Acredita. Assim não dá. Você não manifesta nada nessa energia negativa. O que você tem que é ser grata. Eu sou grata pelas roupas que eu tenho. Eu sou grata pelo trabalho que eu tenho. Mesmo que você não goste. Agradeça. Eu queria sair da casa onde eu estava. Eu já tinha ido até para Miami para que meu marido se decidisse em sair da casa. e eu não iria voltar para ela porque eu estava com problemas naquela casa. Problemas assim, ar-condicionado, e a dona não fazia nada. Então eu estava com problemas muito sérios ali. E eu pensava, então eu tive que ir para Miami. Eu passei três meses em Miami com a minha filha. E só fazendo o pensamento positivo que eu já ia voltar para a minha casa gostosa, limpa, sem problemas no ar-condicionado, sem problemas na casa, uma casa linda, limpa. E foi justamente isso que manifestou. Limpa que eu digo é o sistema de tubulação do ar-condicionado que estava com problema e a dona não queria mexer. Então aquilo estava expirando um pó, uma coisa meio tóxica. E eu não queria. Eu queria que ela arrumasse, mas ela não queria arrumar. Então eu saí da casa. Meu marido não queria sair, ele queria renovar o contrato. E eu falei que eu não ia ficar. E fui para Miami. E ele teve que entender e realmente se conscientizar. E aí nós começamos a agir para alugar a casa nova. Então a aversão não é o desprezo. Entende? Eu falava, eu até renovo se arrumar o ar-condicionado. Mas ela não quis, eu tentei conversar, não quis. Então eu não fiz nada na aversão. Eu estou bem, eu estou em Miami, na beira da praia, tranquila. Minha vida está maravilhosa. Eu estou fazendo meus vídeos, eu estou com a minha filha. Eu estou a 15 minutos da praia. Não me falta comida, não me falta água, não me faltam minhas roupas. Está tudo aqui, está tranquilo. Tenho problema? Tenho, mas tudo vai ser resolvido na paz. Então eu agradeço há 13 anos de morar naquela casa? Nossa, eu agradeço, eu tenho memórias lá. E tudo foi do jeito que tem que ser. Chegou a hora de sair. Então o universo tinha que providenciar uma casa rapidamente para que eu saísse. E foi o que aconteceu. Ambos são um e a mesma coisa. A avidez é o desejo de ter e aversão é o medo de não ter. Escassez versus abundância. Olha só. Quando baseamos nossa vida em querer ter, acabamos nos escravizando a fazer o que for necessário para sermos reconhecidos. A ilusão segue a ordem de querer ter para então fazer, para ser alguém. Então o que é isso? Quando nós estamos vibrando na escassez e a gente quer que as coisas aconteçam como nós queremos. Pensa em quem está querendo a pessoa amada. Ela está desejando a pessoa amada. E ela está se desdobrando, às vezes até rastejando por alguém que, de repente, nem tem nada a ver com a gente. Mas nós colocamos na cabeça da gente que é aquilo que a gente quer. Então nós estamos sofrendo com aquilo. E o que é que você tem que fazer? Autoestima. Colocar. Pensa em você. Foca em você. Que o resto vem. Quando você eleva a sua autoestima, quando você cuida de você, quando você, sabe, não está na ansiedade, não está no nervoso, não está na ira. Você está legal com você. As coisas acontecem. A pessoa certa aparece. Ou aquela pessoa que você tanto quer, ela começa a te olhar de outra maneira. Ela começa a te ver com outros olhos. Porque a sua energia mudou. Não adianta, entendeu? Forçar as coisas. Tudo que você força não acontece. Tudo que você sofre para conseguir, ela não acontece. O universo vai te mandar mais maneiras de você acreditar que o sofrimento é o certo. Ele vai te mandar mais razão para sofrimento. Ah, mas está vendo? Eu falei, eu sabia que não ia acontecer. Não vai acontecer. Ao passo que quando você solta, já é meu, eu consigo. A coisa acontece. Agora, em termos de relacionamento, a pessoa tem que estar na sua energia. Você só vai atrair aquilo que estiver na sua energia. Você que é um príncipe encantado e você está vibrando no medo, na escassez, na vergonha, na culpa, você só vai atrair quem estiver vibrando na mesma frequência. Aquele príncipe encantado está lá em cima. Para você conseguir ele, você tem que elevar a sua frequência. E quando você está numa frequência alta, vai aparecer milhões de príncipes encantados. Porque todos estão naquela frequência alta. Lá não tem o mão de vaca. Lá em cima na frequência alta não tem o mão de vaca. Não tem o agressivo. Não tem o cara que só quer te sugar. Entende? Se você está sendo sugada por alguém, é porque você está na mesma vibração que ele, na baixa. Então, porque lá no alto, o cara que está lá, ele quer te dar tudo. Ele tem muito amor para dar. Ele não tem escassez. Porque ele não pensa, ele não vibra nessas coisas. Então, lá é que está o príncipe encantado. Nas vibrações baixas, só estão as pessoas que estão vibrando na mesma frequência que você. E se os dois estiverem vibrando na mesma frequência, baixa, é muita briga, é muito desencontro, é muito bate-boca, muita traição, muita discórdia. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro e fica brigando para ver quem tem razão. Razão, isso são energias baixas. Culpando, um culpa o outro, porque não, porque é a sua culpa, porque você fez assim ou você fez assado. Aí, onde está esse tipo de discórdia, está a energia baixa. O que você faz? Faz o Ho'oponopono, limpa essa energia em você e aí você vai conseguir limpar nele. E aí, de repente, vocês vão, elevam a energia e estão juntos, na boa. Do contrário, é só briga. Vamos ver aqui. O desejo traz em si a expectativa de conquistar. O que culmina o medo de não conseguir. Como o medo é o núcleo das emoções, predomina a nossa mente. E aquilo que mantemos em mente tende a se manifestar. Então, muito cuidado, porque o medo, ele é o vilão de todas as emoções. Medo de não dar certo, medo de não ser boa o suficiente, medo de não ser correspondida, medo de não se dar bem no trabalho, medo de não agradar os outros, medo de ser infeliz, medo de ser pobre, medo, né? O medo é o vilão. Mas ele está junto em todas as vibrações baixas. Ele só não está na frequência da alegria, da paz, da abundância. Aí ele não está. Entende? Do amor. Onde há amor, não há medo. Onde há alegria, não há medo. Onde há abundância, há razão, não há medo. Porque você sabe aonde você quer chegar. Quando você não sabe, é que você fica oscilando. E você deixa o medo tomar conta dos seus pensamentos. E aí você só vai pensar em medo. O desejo não leva em consideração as variáveis do contexto e acredita que um desejo deve ser sanado. É a criança mimada dentro de cada um de nós. Então, quando você deseja, é a mesma coisa do medo, né? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você esperneia, você briga porque você quer aquela boneca ou aquele carrinho. E quando você está nessa vibração, que quando nós somos crianças, ela é útil. Quando nós crescemos, nós temos responsabilidade. Nós temos que agir com responsabilidade. Não no medo, não no julgamento. São sentimentos que lá atrás te ensinam que o que é o querer, o que é você ter, o que é você não ter. Então, são como se fossem pontos de conexão para que a criança perceba. Ok, quando eu quero uma coisa, eu tenho que falar das pessoas que eu quero e aí eu vou ter. Então, ela deseja, ela quer aquilo, ela entende? Só que quando você é adulto, você já começa no conhecimento e você já sabe que as coisas já são suas. Você começa a vibrar em outra sintonia. Eu quero isso, eu sei que o universo vai me dar, que Deus vai me dar isso. Então, já é meu. Então, você passa a atuar com responsabilidade. Responsabilidade em saber que se você não teve aquela coisa até agora é porque você pensou de maneira errada. Então, você tem que simplesmente corrigir essa maneira de pensar para que você consiga chegar onde você quer. Onde se esconde o desejo? Ele se esconde através do sentimento de necessidade. Eu preciso tanto, por isso que eu quero. É como se ele dissesse, preciso, preciso fazer essa tarefa, preciso melhorar meu inglês, preciso subir de cargo, preciso ganhar mais dinheiro, preciso comer de três em três horas. Consequentemente, todas essas falsas certezas geram uma pressão interna que resulta em autocrítica. Ah, mas eu não consigo porque eu sou burro, eu não consigo mais dinheiro porque eu não tenho estudo, eu não consigo comer de três em três horas porque eu sou gulosa, eu não tenho força de vontade. Você está se julgando. E quando você se julga, a tua autoestima vai para baixo. Então, você não pode fazer isso. Não é preciso nada, a não ser respirar, se quisermos continuar em nosso corpo físico. Olha só. Você só tem que soltar. Consequentemente, todas essas falsas certezas geram uma pressão interna que resulta em autocrítica, autoculpa, autotirania. Entende? Você acaba virando o seu próprio tirano. Você acaba se escravizando porque você acha que você tem que ser, ter aquilo e você não tem porque você é isso ou aquilo. Isso não vai te levar a nada. Mas é como nós nos acostumamos a ser. É assim que a gente foi criado. A gente era castigado porque a gente não fazia as coisas certas. E a gente cresce achando que nós temos que nos punir porque nós não conseguimos manifestar as coisas. Então, nós merecemos chibatada, nós merecemos ficar de castigo. A gente merece como criança. Nós estamos adultos em corpo de adulto pensando como crianças. Ao passo que se você tiver a responsabilidade e falar assim, não, eu sei que eu pensava assim, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu estou reconhecendo que eu estava que nem uma criança mimada, que nem isso está me fazendo, me atrapalhando no que eu quero realizar. Então, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E o universo sabe o que eu quero e o que eu preciso. Mas você não vai falar eu quero e nem preciso. Você vai falar o universo já me deu, eu já tenho, estou tranquilo, estou em paz, eu já tenho isso. E o universo começa a fazer, a mover céus e terras para poder te dar aquilo. Porque ele entende, ele não entende palavras, ele só entende vibração, sentimento. É como você vibra, ele não está escutando o que você fala. É como você vibra. Se você falar o desejo, você está vibrando o sentimento de desejo. E o universo, que não escuta o que você está falando, vai falar, ok, ela deseja. Eu vou dar mais motivo para ela desejar. Ela não vai ter, ela vai desejar. E ela fica sofrendo. Aí quando você sofre, o universo vai falar, hum, ela gosta de sofrer. Eu vou mandar mais sofrimento, para agradar ela. O universo só quer te agradar. Ele só não está entendendo o que é que você quer. Você está demonstrando as coisas erradas. É como se falasse em diferentes línguas com o universo. Ele fala alemão e você está falando italiano. E nenhum entende o outro. Mas eu vejo gestos, eu vejo desespero, eu vejo choro. Então é isso que eu vou te dar. Porque é isso que eu acho que eu entendi que é o que você quer. Entendeu? Não é difícil. É só você saber falar os comandos certos. E qual o comando? Eu já tenho. Eu estou feliz porque eu já tenho. Está na minha mão. Eu já consegui. Você ainda não conseguiu, mas você está vibrando. Porque você já conseguiu. Você está festejando. Aí acontece alguma coisa que você nota que está te levando naquele caminho do que é que você quer realizar. E você tem que vibrar. Você tem que celebrar. Eu até adotei uma música que cada hora que eu vejo que as coisas estão funcionando, eu canto e danço aquela música. É como se fosse uma meta. Alcancei, eu canto a música. E danço, eu celebro. Eu vou... Fico feliz. Você tem que ficar feliz com as mínimas coisas que acontecem. Porque você ficando feliz, genuinamente, o universo vai te mandar mais motivos para você ser feliz. E não para você ser triste. E não para você desejar. Porque ele já vai te mandar a coisa que você quer. Porque ela já é sua. Você não tem que sofrer. Quando você ordena alguma coisa online, você sabe que ela vai chegar. Você já pagou. Você já ordenou. Ela vai chegar. Ah, pode até dar algum atraso, alguma coisinha, mas você sabe que aquilo é seu. Você tem o número da ordem. Você pode ligar lá e falar, ei, fazer a minha coisa. O meu pedido. Ela fala, ah, está em tal lugar e tal. Já vai chegar. Ok. Você sabe que ele vai chegar. Então, os problemas, vamos dizer que seja o atraso da sua compra. Mas, você não vai desistir da compra. Porque você já pagou. Você não vai desistir da compra. Então, você vai esperar. Tranquilo, porque sabe que vai chegar. É só isso. O universo está cheio de coisas para te dar. Você só tem que saber ordenar. Fazer o seu pedido online. Do contrário, você não vai. Você não liga para a loja e fala, eu quero, eu preciso. Meu Deus, eu preciso daquilo. Você não faz isso. Você fala, ok. Então, tá, já paguei. Está tudo resolvido. Estou com o número da ordem na mão. Então, se não chegar em tantos dias, eu vou te ligar. Entendeu? Mas, você está tranquilo. Porque você já fez a compra. Pense bem. Você realmente precisa de algo? Aí, está vendo? Tem muitas coisas. Às vezes, você está criticando que você não está conseguindo aquela coisa que você precisa tanto. Você nem precisa tanto. Quando falamos que precisamos de algo, afirmamos que, para sermos aquilo que esperamos, ou que os outros esperam de nós, precisamos fazer ou ter algo específico. Essa projeção mental nos distancia do que queremos e nos faz sofrer. E, mesmo que consigamos, nosso ego vai projetar um novo cenário ideal, antes mesmo de degustarmos a conquista. Essa é uma verdade observável. Observa seu ego agindo ao comer um prato de comida. Aquilo que está no garfo passa a ser obsoleto, quando entra na boca. E o desejo, o objeto de desejo, é projetado no que está no prato. Olha só. Você não deseja aquilo que já está comendo, porque já está dentro da sua boca. Você deseja comer aquilo que está no prato, que você está vendo, que aquilo é delicioso. E assim é a vida. Não é engraçado? Você deseja aquela roupa que está na loja. Você passa na vitrine e você... Eu quero aquela roupa. Aquelas que já estão no seu guarda-roupa, parece que não existem. Se você vai para uma festa, você quer a roupa nova. Não é? Você pode ter 500 roupas numa guarda-roupa. Você não vai dar valor a elas, porque você vai achar que você não tem uma roupa adequada. E de repente, se você olhar direito, você tem até a tua mais bonita do que está na loja. Mas o seu desejo de querer aquilo que você ainda não tem é mais forte do que a satisfação de já ter. Você acha que conseguindo aquela roupa, você vai ficar mais bonita, você vai ficar mais sexy, você vai ficar mais poderosa. E às vezes, o que você tem no guarda-roupa também já te deu um dia aquele sentimento de eu sou poderosa. Um dia ela também foi isso, porque você comprou ela. Mas hoje, o foco é no que está lá na loja ainda, não é no que você tem no guarda-roupa. Às vezes você tem e nem lembra. Observe seu ego agindo ao comer um prato de comida, né? Pensa nisso, quando você estiver comendo, dá uma olhada. Se aquilo que já está na sua boca, você já não sente mais. Já está? Já engoliu? Acabou. Mas aquilo que está no prato, você está comendo com os olhos. Como se desprender do desejo e ser mais feliz? Para quebrarmos essas correntes que nos mantêm presos nas masmorras dos estímulos sensoriais, devemos trocar desejo por intenção. A intenção diferente do desejo leva à consideração as infinitas possibilidades do contexto. Ela sabe que o máximo que podemos fazer é focarmos em nossa intenção, já que o que mantemos na mente tende a se manifestar e dar o nosso melhor para contribuir com a realização. Ok, então eu intenciono ter aquilo, eu tenho a intenção de ter aquilo, é diferente de eu desejo aquilo. Eu intenciono, aquilo já é meu. Eu tenho a intenção de ter. Eu não desejo, eu tenho a intenção. O resultado não depende só de nós, mas também das condições e do contexto para se concretizar. Por isso a intenção é desapegada do resultado. Você tem a intenção, você não sabe, entendeu? Quando é que você vai ter aquilo? Você tem a intenção. Então isso ajuda a você quebrar o desespero do desejo de não ter. Benefício de trocar desejo por intenção. O ser que se mantém em intenção ao invés do desejo vive um estilo de vida de alegria e gratidão. Não há reclamação caso não aconteça o resultado, pois respeita o ritmo natural da vida. O nosso tempo não é o mesmo tempo do universo. Você quer. Se você vai depender da frequência que você está vibrando até você manifestar. Porque se você cair em contradição, ou eu não quero mais aquilo, ou aquilo não vai vir para mim, você acabou de quebrar. Então você tem que começar tudo de novo o processo. Aquilo só vai se manifestar quando você está emanando o sentimento de que aquilo já é seu. Desejo é escravidão. Intenção é liberdade. Olha só, a liberdade que você tem, falar, não, já é meu, vai chegar. É diferente daquele sofrimento, desejo e escravidão. Você está ali preso naquele desejo. Desejo precisa, a intenção prefere. Desejo considera apenas os seus prazeres. O que você vai ganhar com aquilo? A intenção respeita tudo ao seu redor. Todos ao seu redor. Desejo entende que para um ganhar, outro tem que perder. Eu desejo o namorado da fulana. Quantos não, né? A intenção respeita todos ao seu redor. O desejo entende que para um ganhar, outro tem a perder. A intenção sabe que é possível todos ganharem. Então, se a pessoa tem um cara legal, eu também posso. Não o cara da outra. É feio, né? Mas a intenção é, se ela pode, eu também posso. Eu desejo, eu intenciono ter aquela pessoa do meu lado. Eu tenho intenção. Não é o desejo. Desejo é escassez. Intenção é abundância. Desejo exclui. Intenção inclui. O desejo acredita que quem dá, perde. A intenção sabe que é dando o que se recebe. É perdoando o que se é perdoado. E é movendo o que se vive para a vida eterna. Lembra dessa música? No desejo, o fim justifica os meios. Na intenção, os meios se desdobram nos fins. Olha só. Quando você deseja alguma coisa tão intensamente, você deixa de ter consideração por todos, porque você quer aquilo. O objeto do seu desejo é aquilo. Você não está ligando se você está fazendo mal às pessoas, ou se você está querendo uma coisa que outros vão perder. Ao não ter, você só está pensando nas suas, na sua cabeça, no seu desejo. Agora, quando você intenciona, você respeita, os meios se desdobram nos fins. Autodesafio, o caminho prático para se libertar do desejo. Autodesafio. Para diminuir a influência do desejo sobre nossos pensamentos e atitudes, é necessário autodesafiar. O autodesafio nos faz diminuir os excessos dos nossos prazeres e as ausências causadas por nossas aversões, levando ao equilíbrio harmônico. É possível identificar o que está desequilibrado em cada área da vida e buscar o equilíbrio através da escolha de um exemplo de autodesafio contido nessa lista. Um autodesafio que atinge o semi da escravidão gerada pelo desejo é a simples mudança da sensação emocional e da mentalização de preciso para prefiro. Aí você não vai dizer eu preciso, eu prefiro a intenção. Eu prefiro ter isso. Eu preciso ter arroz e feijão todo dia. Não. Eu prefiro ter arroz e feijão todo dia. Mas se eu tiver frango com salada, tá bom. Entendeu? Não é o preciso. Eu prefiro. Mas... Entendeu? Se eu tiver frango e salada, tá bom. Ok. E eu vou dar um exercício bem legal, que é você fazer uma lista de tudo o que você acha que você precisa. Você pega uma folha e coloca tudo o que você acha que você precisa. Depois você vai reescrever essa lista e vai colocar o não na frente de tudo o que você escreveu na primeira lista. Então, tipo assim, eu preciso... Você vai colocar eu preciso de um Mustang branco. Na primeira lista. Na segunda lista, você vai colocar eu não preciso do Mustang branco. E na terceira lista, aí você vai olhando se realmente quer o Mustang branco. Por que você quer? Vai analisando. De repente, não é o Mustang branco que você quer. De repente, você só quer o Mustang branco porque você viu alguém com o Mustang branco que você quer ser. Só que a realidade dele é diferente da sua. Então, você está sofrendo porque você quer o Mustang branco? Mas você tem que ver se realmente aquilo é o que você quer. E se na segunda lista, você colocar eu não preciso do Mustang branco e você entender aquilo como mentira, você ainda quer o Mustang branco? Aí você vai fazer uma terceira lista. Se não for, você vai excluir. Passa para o outro pedido. Passa para o outro. E se realmente for o Mustang branco que você quer, então você vai dar o seu melhor e focar em agradecer o que é que você tem. É o Fusca que você tem? Então, eu sou grato ao meu Fusca porque ele me serviu até hoje. Mas eu intenciono ter o Mustang branco. Entendeu? Você fazendo esse exercício, você vai conseguir ver se você está falando, querendo as coisas, desejando aquela coisa como se fosse uma criança birrenta, por algum motivo extra, fora de você, para que você consiga aquilo ou se você está realmente querendo. Porque na hora que você colocar o não na frente do que você quer, vai te bater uma coisa. Não, realmente eu quero. Ou, acho que eu não preciso mesmo. Se é o não preciso mesmo, vai para o próximo pedido. Agora, se você realmente ainda deseja aquilo, então você vai ser grato pelo que você já tem, como se você tivesse um guarda-roupa pequeno que só cabe cinco peças de roupa, e não caberia outra peça de roupa. E você tem que se desfazer daquela para que você consiga aquela outra roupa nova. Você já tem um espaço limitado para cinco peças de roupa. Mas você quer mais uma. Então você tem que ser grata grata aquelas peças de roupa que você tem, intencionando a próxima que você quer. Aí nisso você vai olhar a cinco que você tem, você vai ser grata a elas porque você tem, você vai tirar uma para dar espaço para a outra. Ao passo de que quando você só deseja, 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 às vezes você está desejando, sofrendo por alguma coisa que nem deveria ser seu. Eu tenho uma amiga que ela está, ela enfiou na cabeça que ela quer casar. E ela voltou com o ex-namorado. E ela está sofrendo porque ela enfiou na cabeça dela que ela quer ter um relacionamento estável com ele. mas ao invés dela conquistar essa pessoa, ela está apertando o passo, afobando a pessoa. Com isso ela vai conseguir que a pessoa corra dela. Não se aproxime. Então é exatamente isso. É isso que você realmente quer? Essa pessoa realmente é a que você quer ter do lado? Ou será que você só está querendo alguém que independente de quem for, você quer uma pessoa do seu lado? Aí tem que trabalhar a autoestima, tem que trabalhar o orgulho, o medo de ficar sozinho, a vergonha de não ter ninguém do lado. Entende? Todas as outras frequências vêm junto. E o desejo de ter aquela pessoa, aquela pessoa específica, de repente, não é o que você realmente queria. Você quer ter uma pessoa legal. Você quer ter uma pessoa que te ame. Você quer ser amada. Você não quer agarrar uma pessoa a laço para ficar do seu lado. Né? Então, é isso que você tem que trabalhar em você. O problema não está no outro, está dentro de nós. Tá? Eu espero que tenham caído mais algumas fichas, porque esse vídeo, eu acho um encontro de uma confrontação da consciência que nós temos que ter ao querer, ao manifestar. Porque muitas vezes, você deseja e você sofre por algo que você nem quer tanto assim. a intenção, quando você intenciona, eu quero te dar uma liberdade, um tempo de decidir se é aquilo mesmo que você quer e se isso vai te fazer realmente feliz. Entende? Então, ao invés de intencionar aquela coisa, pense que você tem, por exemplo, se você quer, ao invés de pensar naquela pessoa específica, eu quero ou fulano de tal, você pode conseguir. com a lei da atração, ela vai te dar tudo. Mas é o melhor para você? Às vezes, não. Intencione alguém na sua vida que bata com todas as coisas que você precisa, que você ama, que você gosta. Essa pessoa tem que, ó, estar assim com você, não brigando, não batendo de frente. Muitas vezes, nós desejamos o que nós não temos. E por que nós não temos? Porque nós estamos sofrendo, porque nós estamos vibrando nessa emoção que é ruim. Ok? Então, vamos lá. Pratica, faz a lista, faz essas três listas. Uma com eu desejo, outra com o que eu não desejo, e a outra com eu intenciono ter aquilo na minha vida. Tá? Faz exercício e até o próximo vídeo. Eu amo vocês. Beijo! assim, tchau! Tchau! Obrigado.